Fala pessoal, no vídeo anterior eu falei por que não oferecer doce, glicose, carboidrato simples ao seu filho nos primeiros dois anos de vida. E eu falei lá sobre o aspecto da formação do paladar, da criança que vai ficando monótona e gostando só de alimentos doces e excluindo aquilo que não é doce. Além disso, a glicose, o doce, estabelece uma fonte de prazer, tem um mecanismo direto de dependência. Então, você descobre aquela relação de prazer e é como uma droga, você vai ficar viciado naquilo. Eu não falei naquele vídeo sobre aspectos mais metabólicos, o funcionamento das suas células, do seu metabolismo, a ingestão de alta quantidade de glicose. E aí tem que falar dos engrossantes, do velho Mucilon e outras marcas. Quando você dá uma bomba de glicose no seu filho, ele vai ter uma liberação, um pico de insulina. Então, essa criança que está sempre tomando essas mamadeiras com engrossantes, está sempre fazendo picos de insulina. E a insulina, o que é que faz? Ela vai pegar a glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula. Amazenar lá no fígado, no músculo e diminuir a glicose no sangue rapidamente. Acontece que o seu corpo entende com a redução dessa glicose no sangue que você precisa comer mais. E aí é o louco do consumo de carboidratos simples. Quando você consome esses carboidratos, você tem fome mais precocemente. Logo, logo você tem fome. E é por isso que as pessoas que consomem muito carboidratos simples, estão sempre comendo. Sempre entrando nesse ciclo vicioso de come, pico de insulina, queda da glicose no sangue e fome. E come mais precocemente e come mais, e come uma quantidade muito maior. Além disso, para piorar a situação, a insulina sendo liberada muitas vezes em altos níveis, vai criando mecanismos de resistência. Chega uma hora que o seu corpo não consegue mais identificar essa insulina, não responde a essa insulina. Aí entra o que a gente já conhece muito bem, a famosa doença diabetes, né? Que é um mecanismo de resistência à insulina ou falha de produção do pâncreas que já está cansado, já fez isso tantas vezes. Agora, imagine você, se você começa numa fase tão precoce da vida a se alimentar dessa forma. Há muitos estudos, pesquisas, ensaios clínicos, até em animais, de décadas, muitas décadas atrás, mostrando que esses padrões de metabolismo se formam nessa fase inicial da vida e eles se estabelecem ali, sendo dificilmente modificados com o tempo. Então, se essa criança, mesmo mais tarde que estude, tenha consciência de uma alimentação saudável, ela vai ter uma dificuldade muito grande de modificar os seus hábitos de vida. Eu espero que eu tenha sido um pouco convincente com esses argumentos.